E aí, Loucos de Carros, beleza? Estamos num local meio inóspito, né, mano? Parado no meio da estrada, a Zira. Não é o meu, é do meninão aqui. O que aconteceu? Estávamos indo pra onde? Estávamos indo fazer um churrasco de final de semana, coisa de amigo. Garatá, né? É, na venda da empresa. E aí, o que a gente falou? Vamos abastecer, comprar um barbão, comprar uma carne, né? Estou entrando no posto e me acontece uma coisa muito ruim, cara. Uma coisa que eu gosto de deixar de passar em breve. Então, o que acontece? É, já aconteceu antes. Vamos explicar a história. Ontem, não foi ontem, não. Antes de ontem, eu estava indo pra casa com a BMW de bolo. Aí veio um Golf TSI enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Fui lá, dei uma benga nele. E acabou o meu combustível no meio da benga, entendeu? Abri três carretas do cara. Eu acho que é uma maldição. É maldição. É maldição desses carros econômicos de hoje em dia, cara. É. Aí a gente lá acabou o combustível, beleza. Aí eu liguei pro Jorginho. Salve, Jorginho. Obrigado, mano. Salva a pátria. Salvou nós. Salvou eu, no caso. Aí hoje, né, tia? Domingão, me boa. Esse aqui tinha bengado umas três vezes antes de ir pra casa esse Golf TSI. O mesmo. O mesmo. Aí, mano, salvou ele umas três vezes. Tomou de reta, de curva. De reta, beleza. Aí, beleza. A gente estava indo embora, a gente estava indo passar no extra. Abastecer, inclusive. Aí, o que aconteceu? A gente, de boa, entrou no extra. Aí, passa o cara assim. Ele passa tirando uma fina, rasgando. A gente nem viu ele no retrovisor, né? Ele só passou rasgando. Aí, a gente veio atrás. Demos umas três, quatro bengas de novo no cara. O cara não cansa de tomar bengas. Cara, se você do Golf TSI achar o vídeo, bro, desiste, mano. Ou passa na garagem Z4R, faça um upgrade no seu veículo. Brincadeira essa parte, mas show de bola foi da hora. Foi legal. Então, pega bacana. E tá andando bem o TSI dele. Já dei palma muito de TSI, mais fácil, velho. É, o senhor tá bacana, tá andando bem. Tá andando pra caramba. O cara também sabe tocar, também. Então, é bom quando você pega um cara que sabe tocar. Foi bacana, a tocada é bem limpa, bem gostosa. Da hora. E aí, o que aconteceu? Acabou o combustível. Aí, na subidinha aqui, ó. Ah, Duan, acabou o combustível. Eu falei, não é possível. Aí, ele pisando no acelerador, o carro não anda. Jogou no N, morreu, já era. Já era. O cara foi pro saco. E tamo aqui, ó, esperando quem de novo? Jardiminho. Jardiminho. Vamos esperar o Salvador da Pátria, que sempre traz combustível pra nós. O pessoal fala, relaxa, esses caras não põem combustível. Eu já enchei o tanque, caralho. Aí, o cara passou, eu agentei. Eu falei, vai na reserva mesmo. Aliás, vai dar um bom título pro vídeo. Acabou o combustível. É. Pessoal, vamos pro combustível, caralho. O cara é assalto. O pessoal olha, olhando. O cara é gravando sem combustível, feliz, tá ligado? Ai, ai. Ó, Santanão. Ó. Aqui, assim, tu tá olhando pra cara, que porra que você vai gravar. Sabe quem tá mais chateado? Com fome louco pra comer uma carne? A Nandinha. A Nandinha. Nandinha, você tá chateada? Fala aí do seu canal, Nandinha. Você tava feliz aquele dia. Ó, cinco dicas para... Para... Fala aí. Fala aí. Cinco dicas, uma é pouco combustível. Eu chamo a pessoa pra participar do meu vídeo. Fala pra ele falar todas as dicas. Cinco dicas. Uma delas era qual? Verificar tudo com antecedência, passar no posto, calibrar o pneu, pôr gasolina. Ó, acessa o vídeo dela aqui, ó, na cabeça dela. Eu vou colocar o link. Ó, pra não acontecer isso, vem aqui no meu vídeo. Isso, ó. Tá no link na cabeça dela que eu vou colocar. Eu tava aqui fazendo pra fazer outro vídeo pra vocês. Isso é um vídeo super legal, um lugar super legal. E agora é que eu já tô... Então, as cinco dicas da Nandinha foram pra água abaixo. Ela tá feliz pra cá. Mas ela brigou na hora que a gente não entrou no posto. A culpa é minha. Ficou chateada? A gente já tá atrasado. Louca pra comer uns pastos. E é isso aí, galera. É isso aí. A dica é, põe o combustível e tome água. Tome água. Eu vou esperar o Jorginho, na hora que ele chegar aqui com o combustível, a gente volta a gravar. Demorou? É isso aí. Falou. Jorginho, fala aí, você que salva todo mundo. É, cara, é a segunda vez essa semana. Esses caralho, esses motores grandes, velho. Pega um ponto zero, turbo, três cilindros, essa merda. Não acontece mais. Toma bem que ele fica sem combustível. Exatamente. Falou, mano. Bom, galera, vambora agora. Agora vai? Porra! Agora volta. Aí, aí, aí. Agora volta, né? Depois vai. Azirão, azirão, azirão. E aí, Rodão, agora vamos... Quando eu disse que você ia chegar às duas horas da tarde... Ela falou a verdade. Não tem nem o supermercado pra cá, coisa-se pra cá. Ah, o frango assado não vende nada, né? Como é que faz esse retorno aqui? Só no frango assado, mano. Tá zoando. É sério. O celular ficou aí atrás? Tá, tá aqui atrás. Põe São José dos Campos aí no GPS. Demorou, vamos aí. Não tem nada pra cá, foi tipo supermercado. É, vai voltar. Vamos que vamos, galera, depois a gente volta. E agora a gente tá oficialmente na estrada, né, Rodão? Isso aí, agora com gasolina. Com gasolina. Muita gasolina. Já abastecidos com muita carne. Muita carne, ó. Tá tudo aqui, ó. Muita carne, muito refrigo. Pão. E agora vamos curtir a revenda. Vamos agora sentir de garatar. A Nandinha vai fazer já já o vídeo dela, né, Nandinha? Verdade. O vídeo da Carol, ela tava nesse mesmo trecho aqui. É. Olha, tem que conferir gasolina. E olha, vocês tem que vir lá na frente que tá chegando o pedágio. Tem que ter sempre o dinheiro trocado. Chega agora o vídeo. Tchau. Tchau. E é isso aí, pessoal. Depois eu comprei mais vídeo no canal dessa pessoa aqui, ó. Da ponta. É nóis. E é isso aí, pessoal. 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 E bom, galera. Agora a gente já chegou de viagem. Toda viagem aí de Pai Garatá. Saí pra abastecer a BM. E... E... Claro, pra encher pneu, etc. Pra semana. Então, tá aí, ó. O tanque é um full lotado, tá? Tão andando sempre com um pódio e tudo mais. E a BM tá marcando lá... A BM tá marcando lá 169 km do que eu andei até quanto eu enchi, né? Tipo, completei, andei e agora completei de novo. Então, vou fazer a média da bomba. Na bomba, como é que a gente vai fazer, ó. Ele rodou 1, 6, 9. A gente divide pelo tanto de litro que entrou, certo? Então, 25,6 que é o que entrou. Tá ali na bomba. Ó, a média na bomba deu 6,6, beleza? No painel tá marcando 15,3. Então, no painel está indicando o quê, ó. Como é de sacada 100 km, você pega... 100 dividido por 15,3. Que é igual a 6,5. Ou seja, na bomba o carro tá marcando até mais do que no painel. Show? Isso aí, agora a gente pega... Vamos zerar aqui tudo de novo. Na verdade, pra zerar, você tem que vir aqui, né? Aí você vem aqui, ó. 7. Consumo 2. 7. E velocidade média também. 7. Perfeito. Agora eu volto pro consumo 1. E é isso aí, galera, beleza? Vou ligar o rádiozão aqui. E é isso aí, pessoal. Bom, esse foi mais um dia aí, mais um vlog diário. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhe mais novidades aí da semana, beleza? Então, forte abraço. Valeu, fui. Tchau. Obrigado.